Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer a instalação do aplicativo Fermata Auto na versão mais recente 1.9.7 e detalhar todas as configurações que o aplicativo disponibiliza. Então fique comigo até o final do vídeo e acompanhe o passo a passo para não ter erro e depois não conseguir fazer a instalação. Pessoal, meu aparelho atualizou para a versão do Android 14. Este celular aqui é da minha esposa. Repare que eu vou entrar aqui nas configurações e veja que já tem atualização pendente aqui. Porém eu não atualizei justamente para executar a gravação do vídeo. Quem atualizou para o Android 14, infelizmente até o momento não tem solução. Precisa acompanhar o canal, o grupo do Telegram. Assim que tiver novidades eu estarei trazendo aqui para vocês informações do software. Este aparelho ainda está na ONU i5.1 e no Android 13. Tranquilo? Vou entrar aqui na Play Store, pessoal. Vamos pesquisar aqui o Android Auto. A instalação você pode fazer aí com a atualização mais recente que você tiver aí na loja da Play Store. Tá bom? O pessoal vem aqui em novidades. Até a gravação do vídeo aqui, estamos aqui na versão 10.9 e a release 63. Tudo bem? Vamos instalar aqui o aplicativo ZArchive, que é um aplicativo padrão que a gente utiliza aí durante as instalações. Vou instalar ele aqui. Em abrir, vou dar a permissão aqui do ZArchiver. Agora, pessoal, entra aqui na pasta Download, Telegram. Aqui os aplicativos padrão, né, que foi salvo lá do grupo do Telegram. Vou clicar aqui no KingStaller para fazer a instalação. Vou clicar em Instalar. Clicamos em Abrir. Damos a permissão aqui do KingStaller também. Clicamos em Voltar. Vamos na primeira opção, Select File. Localizamos aqui na esquerda, nas três barrinhas. Lá no final, ZArchiver. Download, Telegram. Vamos localizar aqui o formato a Ctrl. Clicamos em Permitir. E agora, Instal as King. Configurações. Permite aqui novamente o ZArchiver. E o KingStaller. E mandamos instalar. Clicamos em Concluído. Voltamos. E vamos selecionar agora o formato a auto, novamente. Download, Telegram. Formato a auto. Mandamos em Instalar. Vou clicar agora em Abrir. Vou permitir. O aplicativo aqui já está instalado. Agora vamos fazer aqui as configurações aí. E mostrar todas as informações aí do aplicativo. Pessoal, para quem tem dúvida de como criar a pasta e adicionar os vídeos lá dentro. Eu vou fazer uma prévia aqui, rapidão aí, ó. Eu vou abrir aqui o aplicativo ZArchiver. Acabamos de instalar. Aqui nos três pontinhos à direita, ó. Clica nele. Depois tem aqui, ó. Novo. Aí, Nova Pasta. Você coloca o nome que você quiser aí. Eu vou colocar aqui, Vídeos mesmo. Beleza? Mandei aqui, dá um salvar. Agora, pessoal. Eu já salvei aqui, ó. Dentro da minha pasta Download, Telegram. Dois vídeos, tá? Você faz o download dos seus vídeos aí. E eles vão aparecer aqui na pasta Download aí. Conforme você salvou. Repare que eu tenho aqui, ó. O Gabriela Rocha. E o último aqui, o Tayane, tá? Vou clicar aqui nos três pontinhos. Vou marcar aqui, ó. Multisseleção. Vou dar um toquinho para marcar aqui, ó. O Gabriela e o Tayane. Agora, eu seleciono. Clico aqui embaixo, ó. Recortar. Volto. E vou localizar a pasta que eu fiz aqui, ó. Vídeos. Vou clicar aqui para colar. Beleza? A pasta aqui adicionada dentro de vídeos. Agora, eu volto aqui no aplicativo Fermata Alto. Na primeira pastinha aqui, ó. Clico no maisinho com o círculo redondo. Na primeira opção aqui, ó. Ficheiros. Vamos dar permissão aqui no Fermata Alto. Voltamos. Voltamos novamente. Agora, clicamos novamente. Vem aqui, ó. Na segunda opção. Conteúdo. Localizamos aqui a pasta que foi criada, né? Vídeos. Clica aqui embaixo, ó. Usar essa pasta. Permitir. E a pasta foi adicionada. Repare que nós temos dois vídeos ali dentro, tá? Então, todo o vídeo que você salvar dentro dessa pasta, ele vai carregar aqui no Fermata, quando você conectar no Android Alto. Tranquilo? Aqui é o segundo passo, pessoal. Vamos adicionar aqui uma lista pra gente abrir aí nossos canais aí abertos e fechados ali na multimídia também. Lembrando que quem quiser um teste aí pra validar aí no Fermata, fala comigo ou com o Rogério aí no grupo do Telegram. Pessoal, eu acabei de copiar o link ali M3U, né? De um teste que eu gerei. E aqui na barra inferior, ó, tem esse monitorzinho aqui que seria o da TV, tá? Eu clico nele, aí aqui embaixo no círculo redondo, lá no nome TV, em localização, você segura apertado ali, dá um colar. Ele vai colar o link que você copiou ali do teste. Clica em salvar, naquele certinho ali do lado do X. Clicamos em voltar, vamos aguardar que ele conclui o download. Beleza, pessoal? Finalizando aqui o download. Já apareceu aqui, ó. Então repara que tem várias categorias aí, ó. Então, lembrando, quem quiser fazer um teste aí, só chamar aí no grupo do Telegram, tudo bem? Abriu aqui, já vai tá carregando. Depois a gente vai testar ali no carro. Aqui na parte inferior, pessoal, nas três barrinhas, tem aqui a opção de menu. Depois clica aqui, ó, em definições. Essa versão aqui já está totalmente em português, tá? Nas anteriores aí a gente tinha que trabalhar aqui com o inglês mesmo. Beleza? Definições. Na última opção aqui, pessoal, outro. Se o teu tiver marcado, deixa desmarcado, tá? Porque se tiver marcado ali, ele vai sempre forçar ali a atualização ali, né? Então acaba ali que se você atualizar, você vai ter que reinstalar o formato. Porque na grande maioria dos casos aí, não funciona aí através da atualização direto. Aqui na penúltima opção, pessoal, Extras, aqui, ó, em YouTube, se você marcar aqui essa penúltima opção, Open On Start ali, o que que acontece? Quando você abrir o formato, ele já vai carregar direto na tela do YouTube, beleza? Então se você quiser essa opção marcada aí, é só ativar aí. Tranquilo? Aqui em cima tem a opção pra forçar aqui o modo noturno. Pra quem tiver interesse aí, é só tá habilitando aqui também. Ele vai forçar aí a tela sempre abrir no modo escuro. Aqui temos a opção do ChatGPT. Clicou aqui, ó, em ativar. Aqui você precisa criar aqui, ó, uma chave, tá? Uma Q que a gente chama aqui pra ativar o ChatGPT aí. Como esse celular aqui que eu tô gravando aqui de teste é da minha esposa, eu nem sei se ela usa o ChatGPT lá, tá? Vamos clicar aqui no link, ó, vou clicar aqui em conectar e vamos ver se a gente consegue aí logar aí uma conta do Google. Pessoal, eu criei uma conta aqui, ele pediu aqui o número do celular, eu validei ali certinho, e ele já gerou aqui uma... uma Q pra gente aqui, uma API, tá? Eu vou clicar aqui, ó, pra copiar. Beleza. API copiada. Agora eu retorno aqui no Fermata novamente. E aqui, ó, nesse campo eu vou colar. Vou segurar apertado, colar. E agora eu posso voltar. Clico em voltar novamente. Vou clicar aqui, ó, em definições de vídeo. Só confirma aí se na primeira opção ali, ó, ele tá aqui como preencher o ecrã ali, né, preencher a tela. Tranquilo. Clico em voltar. Controle de voz. Também tá abilitado. Vamos dar uma olhadinha depois na configuração, ver se o Fermata, ele tá com permissão ali de acesso ao microfone, né, pra gente ter controle ali pelo volante, pra fazer as buscas por voz ali também. Nas versões anteriores, a gente teria que dar permissão aqui, ó, ao ativar. Nesse caso, ele já vem ativado, só que a permissão, precisamos confirmar ali se ele realmente ele deu essa permissão na hora da instalação. Clicamos em voltar. Aqui tem outras opções aqui, pessoal, mas eu não recomendo eu tá mexendo aí, porque acaba bagunçando muito e as configurações aí do Fermata, sai fora dos padrões aí, entendeu? Nesse caso aí, se você fizer alguma alteração, eu recomendo aí limpar os dados e cache aí e refazer toda a configuração. Clicamos em voltar aqui, e o aplicativo aí praticamente já está configurado. Repare que na parte inferior já apareceu aqui o ícone do chat GPT, o ícone aqui do navegador de internet, o YouTube, que a gente vai testar ali na multimídia. Vamos dar uma olhadinha aqui na configuração do celular dentro do Fermata pra verificar aí se ele deu as permissões ali do microfone, tá? Vou localizar aqui, ó, aplicativos e vamos pesquisar aqui por Fermata. Olha só, pessoal. Entrando aqui, ó, em permissões, a gente já repara aqui, ó, que ele não deu permissão aqui do microfone, tá? Então, nessa versão vai ter que clicar aqui, ó, e habilitar aqui, ó, permitir durante o uso do app. Senão, na hora que você acessar ali o controle do volante, ele não vai estar funcionando. Esse música e áudio aqui também não tinha nessa versão anterior, né? Eu vou marcar aqui. Depois a gente vai testar isso aí. Tranquilo? As demais opções aí já estão ok. Se nós pesquisar aqui por Fermata, Contra, vamos ver se mudou alguma coisa também. Olha só. Aqui tem as permissões, mas aqui ele não carrega nada, né? Porque só é o controle do volante. Então, a princípio, tá ok. Versão 1.97. Vamos dar um voltar aqui e vamos pesquisar aqui, ó, Android Auto. Vamos dar uma olhadinha aqui se o Fermata tá aparecendo lá dentro, lá. Vem aqui no final, Configurações de Notificação. Aqui no Android Auto tá na versão que eu mostrei lá da Play Store, 10.9. Aqui em cima, Personalizar o Acesso Rápido. Aqui, ó, já aparece o Fermata Auto e o Fermata Contra. Lembrando, pessoal, que esses aplicativos aqui, ó, mostrados, são os aplicativos que aparecem dentro do Android Auto, tá? Se você não gosta do WhatsApp, Telegram te notificando lá, enchendo o saco durante os vídeos, você desabilita eles aqui, ó. Beleza? Aí eles vão ficar embaixo aqui, oculto, tá? O que você não pode fazer é desabilitar o Fermata Control, senão o controle não vai funcionar do volante. Tranquilo? Então, aqui a princípio, tudo ok. Agora vamos conectar, então, na Multimídia e vamos fazer o teste aí. Pessoal, acabei de conectar aqui na Multimídia, tá? O meu carro é um Onix. Já apareceu aqui o ícone do Android Auto. Vou selecionar ele. E aqui agora já apareceu aqui pra gente o Fermata Auto e o Fermata Control. Vou selecionar aqui o Fermata Auto. Já apareceu lá a pasta que a gente criou de vídeos. Funcionando aí certinho, controle do volante. Erguendo o volume aqui, ó. Beleza? Dois toques na tela para a lista. Clicou em voltar. E a lista aí é bem completinha, pessoal. Tem várias categorias aí, ó. Tá bom? Pode escolher aí, ó. Clicamos aqui em voltar. Sempre na parte superior. Aqui embaixo temos o ícone do YouTube. Já vai carregar aqui a tela principal. Toque na tela funcionando. Carro em movimento normal, tá? Vamos fazer aqui uma pesquisa pro voz e ver se vai dar certo, tá, pessoal? Aqui no meu carro, olha só. É dois toques pra cima nessa alavanquinha aqui, que é o Onix. Ele tem que ativar o controle do volante, tá? Pra você, se tiver uma setinha aqui, ó. Você vai apertar a setinha. Duas vezes rapidinho. Olha lá. Dois toques. Canal Anderson Borges. Faz a busca ali, olha só. Encontrou certinho aqui o nosso canal. Então, clicou aqui, ó. Já é pra tá funcionando. Tá, vamos abrir aqui um vídeo aqui. E já vamos configurar aqui a tela aqui, que é necessário também, tá, pessoal? Vamos só baixar aqui o volume. Cliquei na tela. Três pontinhos. Dimensões do vídeo. Preencher o ecran. Fazendo isso aqui, a tela fica preenchida dos dois lados aqui, tá, pessoal? A parte inferior aqui não sai, porque ela é do próprio Android Auto. Somente quem tinha root aí no passado aí, né? Que essa barra aqui era possível aí praticamente diminuir quase 100%. Hoje, com as atualizações do Android Auto, está bem difícil aí, tá? Aqui, pessoal, clicou em voltar, ó. Duas vezes ele volta pra tela inicial aí novamente. Clicou aqui em cima, vai pra tela principal, tá? Controle do voz aí funcionando, show de bola. Aí temos aqui o ícone do navegador de internet, que também funciona o controle de voz. Vamos testar aqui o ícone do chat GPT. E agora, pessoal, vamos fazer aqui uma busca por voz. Vamos ver se ele vai estar funcionando aqui. Receita de bolo de cenoura. Olha lá. Fez a pesquisa pra gente aqui. Trouxe toda a informação aqui pra gente. E ele tá lendo aqui ainda pra gente essa informação. Trouxe toda a informação aqui, pessoal. Eu parei aqui o áudio, né? Porque ele tava lendo tudo isso aqui, tá bom? Então, a princípio, ele vai estar funcionando certinho. Então, pessoal, aqui, ó, o favorito. Como que você faz? Você clica aqui, segura apertado em cima. Vem aqui, ó, em adicionar a favoritos, tá? Aí aqui ele já aparece aqui embaixo, ó. Nos favoritos. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, pessoal, chama ali no grupo do Telegram ali e a gente vai conversando. Se você não pulou o vídeo aí, você teve sucesso aí durante as instalações. Se você teve problema, sugiro aí, recomendo você assistir o vídeo novamente aí que você vai ter sucesso aí também. Não esquece, pessoal, deixa aquele like aí pra ajudar aí o canal aí. Deixa um comentário e um feedback aí, beleza? Um abraço, fica com Deus e até a próxima. E aí Obrigado.